Mas a gente tem um segundo ponto em comum aqui, né, cara? Que é o mercado financeiro. Verdade. Você também opera? Eu também opero, mas esse eu sou iniciante. Eu entendo muito mais de churrasco do que mercado financeiro. Mas eu comecei a operar tem mais ou menos uns dois anos. E, cara, foi uma parada que eu nunca tive uma educação financeira, né? Nunca parei pra estudar. E a pandemia, cara, quem não passou por ela e se transformou de alguma maneira não entendeu pra que ela veio, né? E eu descobri esse mercado, o mercado financeiro. Eu sou ator, não deixei de ser ator. É um mercado que muita gente pode atuar, independente da profissão que exerce. Porque dá tempo. Não só o trading como investimento, né? Diversos tipos de investimentos. E eu comecei fazendo trading, cara. Me disseram que eu comecei na Fórmula 1, né? Das operações. Eu gostaria de ter começado aí, né? Nas etapas inferiores. Mas eu até hoje, cara, desde que eu comecei, não parei mais. E com certeza é um mercado que eu vou atuar aí pro resto da vida. Que legal, cara. Uma coisa que eu acho que todo mundo tá curioso pra saber. Como você conheceu o mercado? Foi através de um amigo? Foi alguém que operava? É alguém que já tinha um histórico longo no mercado financeiro? Ou é alguém que também tinha começado se aventurando sem conhecimento nenhum? E falou, cara, é como se fosse fazer um churrasco. Vou fazer um churrasco aqui. Vou operar. E você vai operando? É, cara, eu comecei, eu vim do trade esportivo. Esportivo? É, no meio da pandemia, uns amigos falaram, pô, a gente tá fazendo trade esportivo. Falei, o que é isso, cara? Ele disse, não, é apostas esportivas. Falei, tá. Vou ver esse negócio. Aí eu entrei no site lá, apostava, ganhava, perdia, ganhava, perdia, né? Dava dois passos pra frente, três pra trás. E um dia surgiu uma parada de me mostrar uns candles. Eu falei, caraca, que negócio é esse, bro? E aí vieram com opções binárias, né? Falei, não, eu não quero esse negócio. Eu já tinha ouvido falar muito mal disso. E depois de um tempo, o cara veio e me falou, não, a gente vai começar a atuar na Bolsa de Valores, fazer day trade na Bolsa de Valores. Falei, tá, cara, mas como é que é isso? Ele, pô, a gente vai começar aqui com uma mentoria. Eu comecei muito mal, Kim, muito mal, porque eu caí na mão de um pigareta, um vendedor de curso, e o cara envenenou a nossa cabeça, dizendo que a gente ia ganhar de mil a cinco mil reais por dia, que a gente ia ficar rico, e você sabe muito bem que o mercado é muito emocional, psicológico. E o meu psicológico e o meu emocional já foram afetados desde ali. Aí eu fiz um curso, comecei a fazer outro, caí num outro picareta, vendedor de curso, e eu falei, não, já que eu vou começar a investir nisso, cara, eu vou começar a seguir as pessoas certas, né? E aí eu fui começar a ver que tinham pessoas sérias, e essas pessoas sérias falavam desses caras, eu falei, pô, eu tô seguindo a galera toda errada, né, cara, vamos lá de novo. E aí eu comecei a estudar, e vi que o mercado não era tudo isso que os caras estavam falando, que é a facilidade, né? E aí, cara, eu comecei a estudar, a ver que eu gostei do negócio, comecei a estudar, a ler livros sobre o mercado financeiro, sobre educação financeira, e vi que eu, com 44 anos de idade, já tive alguns bons contratos na minha carreira, não investi meu dinheiro em nada. Aliás, eu comprei meu apartamento hoje, que eu moro no Rio de Janeiro, mas investimento eu não fiz. E agora eu tô correndo atrás do prejuízo pra ter uma educação financeira, pra fazer as coisas como devem ser, né, cara? Que legal, cara. Eu acho que, assim, as histórias, elas acabam, de certa forma, sendo um tanto quanto semelhantes. Ou começou sem nenhum tipo de conhecimento, ou, cara, enfim, conheceu um picareta, porque esse também é um ponto que, acho que cada vez mais as pessoas precisam tomar cuidado, né, com quem querem, de fato, estudar.